. Não, 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 não... Não, não, não... Não, você é um fenômeno... Saiu as duas hoje... Saiu, você é essa... Júnior, Júnior... Júnior... Contagem regressiva pro título, Júnior! E aí? Vamos pensar em andar a jogo, jogo a jogo... É feliz hoje pela vitória, ganhamos o jogo, mas a hora é pensar jogo a jogo, pézinho no chão. Temos muitas coisas aqui na frente ainda pra falar. Está especializando em chute fora da área, hein? Dois golaços. É, graças ao Júnior de Tosquim fazendo o jogo, a equipe é muito feliz com o momento, mas é como eu falei, até nos próximos jogos e temos que forrar no próximo. Valeu, Júnior!